Oração da Santa Cruz para você ser abençoado Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz Pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazeis que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Deus Todo-Poderoso que sofrestes a morte perante a madeira sagrada Por todos os nossos pecados Sede comigo Santa Cruz de Jesus Cristo Sede a minha esperança Santa Cruz de Jesus Cristo Derramai sobre mim todo o bem Santa Cruz de Jesus Cristo Desviai de mim todo o mal Santa Cruz de Jesus Cristo Fazeis com que eu siga o caminho da salvação Santa Cruz de Jesus Cristo Livrai-nos do acidente corporais e temporais Santa Cruz de Jesus Cristo Santa Cruz de Jesus Cristo Cristo Rei Eu vos adoro para sempre Santa Cruz de Jesus Cristo Fazeis com que os espíritos malignos e invisíveis se afastem de mim Conduzi-me a Jesus e a vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém